Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a modelo Amélia. Olá! Ela veio no canal para se transformar. Então vamos lá. Eu vou analisar o formato do rosto, porque eu gosto de trabalhar técnicas e conceitos de visagismo para ter uma harmonia e deixar o cabelo dela mais bonito e ela também mais bonita, tá bom? Então, observa que o cabelo está todo por igual, está sem corte, ela tem uns cachos, umas ondas, eu vou fazer um short bob, já falei para ela, o formato do rosto combina com esse corte, um short bob em cabelo cacheado. Eu vou mostrar para vocês o formato de rosto, eu já observei o formato do rosto dela. Daria para você tirar um pouquinho a máscara? Olha só! Ela tem um rosto oval, longo, lado direito, lado esquerdo. Ela falou que pretende cortar mais ou menos na direção do pescoço. Eu vou fazer um short bob e desfiar ele de cima para baixo para realçar esses cachos, tá bom? Vou deixar os cachos mais desconectados e vai ficar uns cachos bem bonitos. Acredito que vocês vão gostar, beleza? Se vocês gostaram, não esquece aí de compartilhar o vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Ativa aí o sininho para vocês receberem todo o nosso material. Beleza? Dá um like por noite! Isso aí! Agora solta a vinheta! Primeiro passo do short bob. Pente o cabelo todo para trás. Olha só! Não tem segredo. Eu vou dividir esse topo, mais ou menos aqui, na metade da cabeça, na direção do ocipital. Dividir toda a parte superior. Eu vou cortar primeiro essa massa da parte inferior, depois eu vou cortar o topo. Lembrando que precisa colocar todas as mechas atrás da orelha. Lembrando vocês que eu estou fazendo um corte para combinar com o formato do rosto dela. E também a personalidade e o temperamento. Ela tem um rosto oval, um oval longo. Eu fazendo um short bob e realçando os cachos, acredito que vai ficar um rosto mais harmônico. Ela vai ficar mais bonita, você pode ter certeza. Esse vai ser o comprimento. Está vendo aí? A primeira tesourada, eu corto na parte de cima dos dedos. Zero grau. Fazer uma tesourada só, mexe. Mas depois eu vou limpar alguns fios que está passando. Olha só! Agora eu vou pentear a parte superior. Eu pego uma mecha que eu já cortei. Eu consigo ver a mecha que eu já cortei aqui. Continuar o corte. Sempre direcionando a mecha na nuca em zero grau, viu? Olha só! Ó, sempre seguindo a mecha guia. Olha só! E aí, reta. Isso aí! Ó, trabalhei a forma do cabelo. A forma já está pronta. Agora eu vou dividir. Mexa a mecha. E vou fazer o desfiado de cima para baixo. Para realçar os cachos. E se o bico estiver muito grande, eu tiro depois, tá bom? Dividir no meio. Olha como esse cabelo já criou um bico na parte da frente. Filma aqui. A graduação desse lado falta limpar, né? O corte desse lado aqui também. Criei essa graduação. Agora vamos dar os efeitos. Vou dividir o canto da orelha. Lado esquerdo. Assim. Dividir. Agora do lado direito. Lado direito aqui. Eu vou trocar de tesoura. Eu fiz a forma para a tesoura fio a laser. Agora eu vou pegar uma tesoura fio naval. Porque eu preciso correr essa tesoura no fio. E ela não pode travar. Tá bom? Ó, vou trabalhar com a tesoura fio navalha. Eu não posso tirar o comprimento agora. Só vou desfiar de cima para baixo. Sem tirar o comprimento. Para realçar os cachos. Olha que interessante. Quando a gente quer um cabelo para fora. Eu preciso desfiar. Fazendo uma meia lua. Jogando a ponta da tesoura para fora. Ó. Vou abaixar um pouquinho mais. Observa que eu uso a ponta do pente. É. Onde tem essa falinha aqui. Para dividir, ó. Dividir. Aí eu viro o pente. Pego a meia. Onde eu vou fazer o corte. Ó. Ó. Depois eu vou desfiar um pouco por dentro esse cabelo. Eu acredito que... Só esse desfiado. Na parte superior. Vai realçar os cachos. Só que não 100%. É. Quando eu desfiar por dentro. Pode ter certeza que vai melhorar mais. Os cachos. Os cachos. Vai. Cachiar mais as mechas. Desfiar mais as mechas. Observe que eu não estou tirando o comprimento. Ó. Quando eu chego no comprimento. Eu paro. Olha aí. Não precisa abrir e fechar a tesoura. Porque como é uma tesoura fio navalha. Ela corta como se fosse uma navalha mesmo. Olha só. Observe. Faz até um barulhinho. Pode observar. A parte da frente está mais longa. A parte de trás está mais curta. E aqui eu vou desfiando. Fazendo devagar aí, ó. Para vocês não perder. Nenhuma tesourada. Poderia fazer rápido assim. Fazendo devagar. Isso aí. Agora. Observe o que eu vou fazer agora. Olha só. Eu vou dividir. Essa parte aqui, ó. Mais ou menos. Um dedo. Vou desfiar. De cima para baixo. Para realçar os cachos, pessoal. Estou trabalhando por dentro do cabelo agora. Mais uma mecha. Só estou correndo a tesoura. Olha só. Trabalhei essas duas, três mechas aqui. Vou prender. Agora eu vou fazer aqui a parte inferior. Vou guardando as mechas. Para eu não desfiar elas de novo. Olha só. Agora eu vou fazer do lado direito. O mesmo procedimento. Eu vou dividir. Mexa. Desfiar. De cima para baixo. Mais uma. Mais uma. Isso aí. Agora eu vou prender essa mecha da parte superior. Vou fazer a lateral. Agora só falta a parte de trás aqui, ó. Por dentro. Vou dividir. A parte superior onde eu já desfiei. Vou desfiar nos poucos. A parte superior. Isso aí. Vou penteando, ó. Aqui para frente. Isso aí pessoal Desfiei todo o cabelo Agora só falta eu conferir É o comprimento Para ver se está tudo ok Já dei volume no cabelo Eu vou mostrar a foto para vocês Ela queria cortar o cabelo Mais ou menos parecido Olha só Agora eu vou conferir Precisamos conferir Para dividir ao meio Tirando as pontinhas que estão passando Desse lado Vamos lá Guilherme Olha só pessoal Dá uma olhada no corte Cortei um short bob Observa como realçou os cachos Dei mais volume Para realçar E ficar mais bonito O rosto dela Eu vou mostrar para ela Eu vou mostrar para ela que ela nem viu ainda Nem sei se ela vai gostar Tira a máscara por favor Só um pouquinho Olha só Olha só Dá uma olhada lá no espelho O que você achou? Nossa, exatamente como eu queria Igual a minha foto Ah, isso sim Olha só pessoal Dá uma olhada como realçou os cachos Deu mais volume Combinou aí com o rosto dela Olha só Beleza? Tudo certo? 100% Corte para cá Dá like Isso aí Pessoal, se vocês gostarem Não esquece de compartilhar o vídeo Você que não é inscrito no canal Se inscreva E ativa o sininho Para você receber todo o nosso material E aqui está O corte short bob Para realçar os cachos Beleza? Isso aí Você pode identificar E aí 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 E aí